Está no ar o primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São dez participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa para conhecer quatro sedes das principais marcas mundiais. Absolute, Ballantines, Chivas e Bifiter. E aí, prontos para abrir esse bar? A gente tem um convidado que já está aqui entre nós. Alguém que manja muito dessas combinações. Grande comunicador, ator, apresentador. Uau! Com vocês, Rafael Zulu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ballant. Você é fã de uísque, Zulu? Eu gosto muito e é uma coisa que eu desmistifiquei. A partir do momento que eu comecei a buscar estudar um pouco mais, entender um pouco mais do uísque, eu fui tirando aquele rótulo de que o uísque obrigatoriamente precisa ser só puro ou sem gelo. Não, eu amo fazer drinks, obviamente com muito menos qualidade que vocês e capacidade, mas eu amo fazer drinks com uísque. Bom, já deu para perceber que o paladar do Zulu combina muito com o Chivas. Mas antes da gente ir para o brinde final, a gente tem o nosso momento do esquenta, que quem vai coordenar é ele. Olha aí, que responsa, gente. Olha, mas é... Ninguém me preparou para isso. Vamos junto, vamos junto. Vocês vão se dividir em dois trios e aí vocês vão ter que descobrir quais são os ingredientes que o Zulu separou e que harmonizam bem com a família Chivas, com drinks de uísque, para despertar esses novos sabores. O trio que acertar mais ingredientes com base nas dicas que o Zulu vai dar, tem direito a escolher qual desses ingredientes vai ser obrigatório no coquetel de todos vocês. Uma vantagem poderosa. Ana, você está respirando? Ah, eu estou com as pernas tremendo ainda. O homem desse, né, amiga? Eu sou fã dele, do trabalho dele, do cara que ele é, do que ele representa. Então, nossa... É o sabor de sorvete mais pedido do mundo. Deu? Baunilha. Ó, logo de cara. Baunilha. Baunilha. É o símbolo da gravidade. Maçã. 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 Ai, gente. Ai! Tá bem macio. Esse ingrediente foi a base de uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo. Trigo. Três, dois, um. Vai. Trigo. Passamos pra lá. Não tem medo. Mel? Na China, acreditam que essa fruta é símbolo da imortalidade. Liu. Vantagem. Inteira? É uma especiaria cujo nome também é dado a uma das partes do corpo humano. Sacanagem é essa, né? Três, dois, um. Canela. Tá rapidinha, né? Esses ingredientes surgiram na antiguidade a partir de um processo de conservação. Serioso, né? Serioso. Três, dois, um. Frutas secas. Parabéns, Flávio, Rio e Marie. Dei uma vacilada ali, acabei respondendo uma coisa que não era. Depois eu lembrei da resposta. O esquenta é sempre bom pra tirar aquela atenção da gente antes do brinde final. Então vocês já podem escolher agora, dentre esses seis ingredientes, qual vai ser o obrigatório pros drinks, não só de vocês, mas de todo mundo. Óbviamente a gente vai pela rota mais fácil de escolher o ingrediente que é mais familiar pra gente. A gente escolheu o mel. Mel. Estão felizes? Com o mel? Tranquilo. Você acha que é fácil trabalhar com o mel, com o wisp? Não mesmo. Deve ser bem tranquilo. Sua expectativa deles surpreenderem você está alta? Está média. Média. Principalmente porque mel não é o ingrediente que eu sou um tanto quanto apaixonado. Então aguardo por vocês. Deem a vida porque eu vou estar na expectativa. E se usar demais estraga, se usar de menos some. Deixa todo mundo ao mesmo tempo desconfortável, mas um pouquinho confortável pela familiaridade com o sabor. É hora de chamar o nosso segundo convidado. Jurado técnico do episódio de hoje. Um grande conhecedor de gastronomia, sócio e chefe do restaurante Tata Sushi, nosso querido Léo Young. Nossa. Léo, hoje eles vão trabalhar com a família de Chivas. Sim. Qual você acha que é um erro que não pode acontecer quando a gente está falando sobre trabalhar com coquetéis de uísque? Eu acho que o foco principal é ter equilíbrio, né? Não ressaltar demais nenhum dos ingredientes. Destacar o ingrediente escolhido, né? Também que é importante para a nossa avaliação, né? A gente vai ser muito rígido, né? Com certeza, né? Com certeza. Então acho que o equilíbrio é uma palavra-chave aí para vocês trazerem para o coquetel de vocês os drinks. E eu tenho uma curiosidade, Léo. Você também já esteve no lugar deles no reality show. Já. Você tem alguma dica para que eles possam relaxar um pouquinho mais? Olha, quando eu entrei por aqui eu já consegui sentir o nervosismo de vocês. Assim como a técnica, que é super importante nesse momento, o equilíbrio também emocional, manter a calma é fundamental. Não somente o melhor bartender vai ganhar, mas o mais equilibrado também. Olha, e vou explicar para vocês a família de whiskeys Chivas que vocês vão utilizar. A gente estava falando ali, também nos bastidores, o quão coringa é o Chivas 12. Então vocês podem utilizar o Chivas 12 e explorá-lo melhor em relação aos coquetéis de vocês. É o blend mais vendido, né? Da família Chivas. Sim, o blend mais vendido e talvez o mais conhecido no mundo da família Chivas. Chivas 13, que é um nível a mais na experiência de aromas, de sabores, né? Só para pegar carona nisso que você falou, é que ele é envelhecido em barril de vinho espanhol. Estou enganado? Olha só, Jerez Oloroso. Jerez Oloroso. Exatamente. Chivas 15, que já tem um blend perfeito, finalizado em barris de conhá. O 18 anos é o meu preferido. É um whisky super complexo, que tem 85 notas de sabor em cada gota. Então quem escolher esse whisky vai precisar trabalhar muito bem e respeitar essa bebida maravilhosa. Olha só, hein? Que desafio. Sabendo que dessas 85, uma nota é mel. Então, ó, vocês vão ter 15 minutos para preparar os coquetéis. Podem escolher qualquer um desses quatro Chivas à disposição. Olha, e a criatividade total de vocês. Se vocês inventarem de fazer um clássico seguido a receita, eu vou pegar na hora, hein? É criatividade. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza? Beleza? Tchau, tchau.